Olá pessoal, tudo bem? Vamos apresentar aqui mais um vídeo explicativo e demonstrativo de um procedimento muito comum em laboratórios químicos orgânicos que é a extração ácido-base. A extração ácido-base é um método de extração líquido-líquido, mas uma extração reativa, onde substâncias que possuem caráter ácido ou básico, dissolvidos em um solvente orgânico, podem ser extraídos na forma de um sal. Essa substância normalmente vai apresentar baixa solubilidade em água, mas por possuir caráter ácido ou básico, ela pode ser transformada em um sal, por exemplo, se ela é um ácido reagindo com uma base, ou se ela for uma base reagindo com um ácido, e esse sal, se tornando mais hidrofílico, pode ser, então, extraído da fase orgânica, onde ele vai se tornar substancialmente menos solúvel na forma de sal e substancialmente mais solúvel na fase aquosa. Então, por extrações sucessivas, sequenciais, então, de uma forma sequencial, você pode extrair sucessivamente substâncias ácidas básicas, permanecendo no final apenas as substâncias de caráter neutro. Então, no vídeo que vem a seguir, nós vamos fazer uma demonstração com três substâncias que possam representar esse tipo de caráter ácido básico, a forma como elas podem ser isoladas no final desse procedimento. Então, é isso. Daqui a pouquinho, nós vemos no laboratório. Valeu! As três substâncias que vamos utilizar para separar por extração ácido básico vai ser o ácido benzoico, como vocês podem ver aí na figura, uma baixa solubilidade em água. Em água, ela não se dissolve na quantidade utilizada aqui nesse ensaio. Nesse segundo ensaio, a gente vai utilizar o NOH, uma solução diluída de NOH, 10%, peso por volume. E a gente observa que ele se dissolve completamente. Conforme mostrado aí no esquema, o seu sal é bastante, mais de 10 vezes mais solúvel do que a sua forma associada. Agora, esse mesmo ensaio é em solução de HCL. E vamos observar o mesmo resultado quando foi realizado o ensaio em água, o teste de solubilidade em água. Não existe nenhum grupo básico aí para o HCL reagir e formar um sal. Um HCL 10% também. Aí, a substância praticamente toda é precipitada no meio. A segunda substância é a paratoluidina, uma substância de caráter básico, tem o grupo amino. A solubilidade dela em água é bem baixa também, em torno de 1%, peso por volume. No ensaio realizado em água, a gente observa o mesmo resultado realizado anteriormente com o ácido benzoico, não dissolve em água. Nesse segundo ensaio em NaOH, também não existe nenhum grupo com acidez suficiente para ser deprotonado pelo hidróxido de sódio. Portanto, ela permanece na sua forma associada e, portanto, pouco solúvel em água. E, finalmente, o ensaio em HCL diluído, onde o HCL pode protonar o grupo amino, formando um sal substancialmente mais solúvel em água. E, agora, com a setanilida, uma amida, em água, a solubilidade dela é 0,54% peso por volume. Não é observada a dissolução dessa substância. Em NaOH, é um meio básico, né? NaOH 10%. Vamos realizar o ensaio também e observar o mesmo resultado do obtido no ensaio com água. Ou seja, não há nenhuma reação ácido-base, portanto, ela continua na forma neutra e não solúvel em água. E, agora, em HCL. HCL também 10%. Também não há reação, não há nenhum grupo com caráter básico suficiente para reagir com HCL 10%. Ele é pouco solúvel em água, sem nenhuma reação ácido-base ocorrendo. Ele permanece na sua forma neutra e, portanto, pouco solúvel em água. Agora, de posse desses resultados, vamos realizar o ensaio em escala maior. Agora, realmente, a extração ácido-base, que vai ser feita em funil de separação. Então, medimos aí cerca de 50 mililitros de hétero etírico, que vai ser usado para dissolver essas três substâncias. O ácido benzoico, a acetanilida e a paratoluidina. Três substâncias sólidas. Estão aí, apresentadas novamente, dentro da capela. E vamos adicionar essas três substâncias. Sem pesar, nada com grande precisão aí, mas apenas para demonstrar a eficácia desse procedimento, como método de separação de substâncias com diferentes caráteres ácido-base. Então, dissolvemos aí o ácido benzoico. Vamos adicionar agora, nessa mesma solução, a paratoluidina. Todas com baixa solubilidade em água, mas solúveis no solvente orgânico, no caso aí o hétero etílico. Segunda substância aí adicionada, dissolvida. E vamos adicionar agora a última substância, a acetanilida. A acetanilida agora foi adicionada. O meio vai ser novamente agitado, para que haja a dissolução completa, para que possamos ter no final as três substâncias dissolvidas no solvente orgânico. Feito isso, vamos realizar a extração ácido-base com o intuito de isolar essas três substâncias ao final desse procedimento. Então, vamos transferir para o funil de separação a solução etérea dessas três diferentes substâncias, o ácido benzoico, a paratoluidina e a acetanilida. E vamos realizar sucessivamente extrações ácido-base. Primeiramente, com HCl 10%. O HCl vai promover uma reação ácido-base com as substâncias que tiverem caráter básico, o suficiente para reagir com o HCl a 10%, que no caso aí, nessa mistura, é a paratoluidina. Então, vamos agitar, aliviar a pressão, para que não haja um aumento de pressão muito elevado dentro do sistema. E a paratoluidina, então, que está nesse meio, é transformada no seu sal. E na forma de sal, ela se torna pouco solúvel na fase etérea e substancialmente mais solúvel na fase aquosa. Então, após a decantação, separamos a fração aquosa ácida. É recomendável que esse procedimento seja realizado em mais de uma vez. Então, em vez de usar o volume total que a gente vai usar para fazer a extração de uma vez só, a gente separa ele em três alíquotas e separa em três vezes, isso vai dar um rendimento final de extração maior, conforme pode ser, inclusive, demonstrado. A segunda etapa agora, a gente vai extrair com NaOH 10%, para que as substâncias que possuem caráter ácido possam reagir com essa base e se transformar no seu sal sódico. No caso aí, o ácido benzoico, se transformando no benzoato de sódio, também mais de dez vezes mais solúvel em água do que o ácido benzoico. E também na forma de sal, ele se torna bem menos solúvel também na fase etérea. Então, após essa realização dessa etapa, a gente, assim como na extração anterior, separa a fase orgânica da fase aquosa. A fase aquosa está embaixo, né? Pode se repetir novamente esse procedimento mais três vezes. Junta-se todos os extratos. Então, já temos aí o extrato ácido e o extrato básico. E, teoricamente, né? A gente vai ter, na fase orgânica, as substâncias que não foram extraídas nem pelo ácido, nem pela base, ou seja, as substâncias de caráter neutro. Que nessa mistura aí seria, predominantemente, a acetanilida. Bom, para poder isolar essas substâncias, basta transformar esses sais na sua forma associada novamente, as quais são pouco solúveis em água, conforme a gente já viu anteriormente. Então, na primeira solução, que é o extrato básico, a gente vai adicionar o HCl a 20%. Repara que o meio turva imediatamente, mas ainda não há precipitação, porque ainda há excesso de hidróxido de sódio no meio, até que o meio seja neutralizado, a substância, então, passa da sua forma dissociada, na forma de sal, para a sua forma associada, a forma neutra, que é pouco solúvel em água, e precipita novamente no meio. Depois, por filtração, essa substância pode ser, então, finalmente isolada, e posteriormente purificada por um processo como recristalização, por exemplo. No segundo meio, a gente vai fazer aqui a recomposição da substância original, o extrato ácido, aonde deve estar contido ali o cloridrato da paratoloidina, a gente está adicionando o NaOH. O cloridrato, então, volta a se formar como paratoloidina, a paratoloidina, então, poderá também ser isolada por filtração e posterior purificação. E, finalmente, a fase orgânica, aonde você vai ter contido ali a acetanilida, essa fase etérea, ela está úmida, porque ela foi submetida a processos de extração em solventes aquosos, então, a gente vai adicionar um pouco de sulfato de sódio. O sulfato de sódio, ele vai absorver a água contida no meio, o sulfato de sódio anidro, e a gente pode visualizar isso pela diminuição da turvação dessa fase orgânica. É importante a realização dessa etapa, porque, ao evaporar o solvente, que vai ser o meio para a gente recuperar essa substância de caráter neutro, se houver água também, ele pode provocar uma decomposição dessa substância por hidrólise, por exemplo. Bom, a gente vai fazer agora uma filtração simples para separar o sulfato de sódio da fase orgânica, agora já isenta de água, e a gente depois, evaporando esse solvente, a gente pode, então, isolar, no caso aí, a acetanilida, que está dissolvida nessa fase orgânica. A evaporação do eteretílico, ele pode ser realizado, por exemplo, por simples evaporação em placa de aquecimento, ou por uma evaporação em um rota-vapor, ou por uma simples destilação, mas, no caso aqui, a gente vai realizar a evaporação em um rota-vapor, sempre tomando cuidado aí, para que os vapores do solvente orgânico não vá parar na bomba, então, devidamente trapeado. Estão colocando aqui o balão, aqui não precisa nem aquecer, como o próprio vácuo dentro do sistema, o solvente já entra em ebulição, então, ao realizar essa evaporação, a acetanilida vai ficar, então, retida no balão, e precipitando novamente, ao final desse processo de evaporação. Então, aí já está o eteridil já praticamente todo evaporado, então, está aí a acetanilida, que foi inicialmente misturada às outras duas substâncias, isolada, e depois pode ser posteriormente purificada, adicionando a água, aquecendo, ela vai dissolver, e a gente recristaliza ela em água, e isola essa substância para posterior caracterização, ponto de fusão, ensaios químicos, etc. Outra opção seria simplesmente evaporar o solvente em uma placa de aquecimento, e a vantagem de se fazer por destilação, no rota-vapor, uma simples destilação, é que você pode recuperar o solvente, enquanto na evaporação simples, a gente vai estar perdendo esse solvente, jogando ele no ambiente. Então, há um desperdício e efeitos negativos também em relação à questão ambiental. Então, era isso que a gente tinha para apresentar, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu!